A Prefeitura do Rio de Janeiro aumentou as restrições na cidade para combater o avanço da Covid-19. A partir de amanhã até o dia 11 de março, está proibido o funcionamento de quiosques nas praias e a atividade de vendedores ambulantes. Boates, casas de shows e feiras de artesanato também estão impedidas de funcionar. Bares e restaurantes, incluindo os que ficam dentro de shoppings, poderão funcionar das 6 horas da manhã até as 5 horas da tarde e com 40% de ocupação. Outras atividades comerciais, como lojas de ruas, podem abrir às 6 da manhã e deverão fechar às 8 horas da noite, também com 40% da capacidade. A permanência de pessoas nas ruas e em espaços públicos, como praças, fica proibida entre as 11 da noite e 5 horas da manhã. As medidas que nós anunciamos hoje, elas têm um objetivo principal. É evitar que se repita, em 2021, o genocídio de 2020, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Tudo que eu não quero fazer é fechar a cidade inteira. Tudo que a gente vem fazendo desde o início do governo é permitir que a vida siga com algumas restrições, mas o mais normal possível. O sindicato dos bares e restaurantes do Rio criticou a decisão do município. As novas restrições trazidas pela prefeitura praticamente inviabilizam o funcionamento dos negócios. No momento onde as contas ainda estavam muito apertadas, tem empréstimos vencendo e tem uma folha de pessoal de mais de 100 mil trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro vencendo nesta sexta-feira. Das 33 regiões administrativas da capital, apenas Copacabana, na Zona Sul, está em risco alto de contaminação. Os demais bairros seguem em risco moderado. Apesar dos indicativos, a prefeitura do Rio decidiu adotar regras mais rígidas devido ao aumento nos atendimentos de pacientes com sintomas de Covid-19 nas unidades básicas de saúde. Nós vemos, continuamos tendo uma queda no número de óbitos, continuamos tendo uma queda no número de casos, mas começa a surgir um dado científico na ponta ali, nas UPAs, nas unidades básicas de saúde. A gente tem uma certa tendência, ainda muito pequena, de subida do número de casos. Isso somado ao alerta da Fiocruz, isso somado ao que acontece no nosso entorno, imaginar que o Rio de Janeiro é uma ilha, não somos, é isso que faz com que a gente aumente essas gestões. O município ainda pretende intensificar a fiscalização. Agentes da prefeitura poderão reter ou apreender mercadorias e produtos, além de aplicar multas e interditar estabelecimentos. O valor da multa individual passa de R$ 112,48 para R$ 562,42. O que nós vemos, infelizmente, é uma enorme irresponsabilidade. Quando a gente diz assim, não aglomere, festa todo dia. Então assim, essas medidas que nós estamos tomando hoje, elas facilitam a fiscalização do município. Nós precisamos ter mais capacidade de agir. O índice de ocupação dos leitos de UTI na capital está em 91%, enquanto a taxa de ocupação das enfermarias é de 65%. Vamos lá. Vamos lá.